E agora temos a participação da Rádio CBN de Recife com Jofre Melo. Alô Jofre, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, presidente. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aqui a gente vive, né, logicamente, toda essa expectativa da realização da Copa do Mundo FIFA 2014. E a gente conhece já os programas do SEBRAE, todos esses incentivos que são dados para a abertura de novos negócios e para que esteja uma visão empreendedora, principalmente para pequenos e médios e microempreendedores. E após a Copa, a gente tem essa ideia do legado da Copa. O que é que está reservado para esse pessoal que começa a investir agora, que está pensando em informar alguma coisa durante a Copa, e o governo está pensando também em manter isso, após a Copa do Mundo? Acho que você levantou uma questão importante. Nós estamos falando de abertura de negócios, de expansão de negócios, pensando não só na Copa do Mundo, mas no pós-Copa do Mundo. Você tem toda a razão, Jofre. É fundamental pensar o pós-Copa. Você vive num estado que tem tido um grande crescimento econômico. O polo de Suape, próximo à região metropolitana de Recife, com a indústria naval, com uma série de outras indústrias que estão entrando aí. Agora temos recentemente a informação que a Fiat fará uma planta industrial aí em Goiânia, também uma outra região importante do seu estado. Portanto, nós temos que apostar não só no evento da Copa do Mundo, mas no desenvolvimento econômico que o estado de Pernambuco vive. Há uma série de possibilidades de crescimento na economia nordestina, em especial aí no caso de Pernambuco, o turismo, toda a área de tecnologia de informação, a construção civil, uma série de outros setores ganharão, não só com a Copa, mas com o grande desenvolvimento econômico que vive a região. Nós temos que pensar, portanto, que os negócios têm que ser sustentáveis agora, durante e no pós-Copa. E para isso é preciso fazer um bom plano de negócio, estudar o mercado, estudar o território onde você quer fazer o seu negócio, procurar o Sebrae, quer dizer, acho que essas questões são fundamentais. Mas o nosso legado é que a gente possa ter empresas com mais musculatura, com mais produtividade, a partir da criação desses negócios que vão ser gerados durante a Copa do Mundo. A nossa expectativa é que a gente tenha uma gestão empresarial com inovação, com maior capacidade, que a gente treine um conjunto grande de empreendedores para que eles possam ter sustentabilidade no longo prazo. E tratar aí desses aspectos da economia local. É fundamental identificar em cada estado, em cada região, em cada território, em cada cidade, quais são aquelas áreas de maior desenvolvimento, não só durante o processo da Copa, mas posteriormente. Eu tenho certeza que Pernambuco vive um grande momento e a gente precisa aproveitar para que os pequenos negócios não fiquem fora desse grande desenvolvimento que o estado de Pernambuco vive hoje. Mais alguma pergunta, Jofre? Ah, sim, Doutor Luiz. Eu queria também dar uma coisa para o senhor. Vou ver que nesse bom momento do estado, realmente, recentemente o governo sancionou uma lei, o governo estadual, que permite o parcelamento dos endividados do ICMS. Grandes endividados, inclusive. Isso pode, inclusive, o passivo do estado gira em torno de 10 bilhões de reais e pode haver esse dinheiro através desse parcelamento que antes não podia. E aí essas empresas passariam a poder operar normalmente, voltariam ao mercado e aproveitariam, sem dúvida alguma, novos negócios que são abertos com a chegada de empreendimentos, como a Fiat, por exemplo. E aí eu pergunto ao senhor, o SEBRAE tem alguns programas específicos para empresários endividados? Olha, a gente é evidente que o SEBRAE não é banco. Nossa praia é a capacitação, treinamento, desenvolvimento dos negócios, dos pequenos negócios no Brasil. Agora, eu queria dar uma boa notícia a você. Essa nova legislação aprovada na Câmara e no Senado, e aqui eu quero salutar a frente parlamentar que sancionou essa lei, que aprovou essa lei no Congresso, as iniciativas do Governo Federal também, ela tem o requisito de parcelamento das dívidas, dando 60 meses para se parcelar a dívida. Portanto, essa nova lei do Super Simples, recentemente reajustada no Congresso Nacional, permite um mecanismo específico de parcelamento das dívidas. Hoje, são em torno de 500 mil empresas que são devedoras no regime do Super Simples, elas terão direito, a partir de agora, de renegociar suas dívidas com a Receita Federal, o que é um passo importante, uma conquista dessa nova legislação, e eu tenho certeza que isso será um caminho positivo para que a gente tenha um conjunto grande de empresários no regime tributário do Super Simples, que é um regime que dá aí uma isenção tributária grande, significa aí 40% de impostos a menos que se paga, com menos burocracia, e agora tenha esse incentivo para que a gente possa renegociar as dívidas em 60 meses. Eu acho que vai nessa direção, tem que se procurar as prefeituras locais também, o governo do estado, como o Pernambuco, teve essa boa iniciativa, e eu tenho certeza que, por falta de crédito, o empresário não vai faltar, não vai poder se desenvolver, porque há crédito, sim, no mercado, é só ter um bom plano de negócio, procurar os órgãos competentes, e se quiser, o SEBRAE faz essa ajuda, faz essa ponte, sim, das informações necessárias, para que você possa ter aí um salto de qualidade no seu negócio, superando dificuldades que podem ser momentâneas, mas que não podem diminuir a potência do empreendedorismo aí na região de Pernambuco.